Então a viagem que eu vou falar pra vocês um pouquinho mais especificamente é uma viagem que eu fiz pra Grécia há três anos atrás com a minha mãe e essa viagem foi muito legal, é muito especial pra mim porque justamente foi com a minha mãe Então a gente ficou dois dias em Atenas, num hotel que se chama Presidente, é muito, muito bom, recomendo e foi bem legal porque nesses dois dias a gente conseguiu dar uma descansada e a gente foi ver as coisas na cidade as ruínas, a parte histórica, que é a parte mais legal da Grécia, né, você vê tudo que você viu nos livros de história tá tudo lá, assim, pra você ver, é muito legal E aí depois disso a gente, depois desses dois dias, pegamos o navio pra passar dez dias em alto mar, né, parando nas ilhas gregas Então, assim, tem que acordar cedo porque você acorda já ancorado lá no lugar, então você vai sair do navio passear durante a manhã, aí volta na hora do almoço, faz a sua refeição lá no navio e aí umas três da tarde ele já para em outro lugar E aí de novo, você sai, faz o passeio, você pode fazer passeio guiado ou por conta e depois volta no fim do dia, janta, dorme, no dia seguinte tudo de novo Porque é muito legal você ver muita coisa, mas ao mesmo tempo dá aquela sensação de tipo Ah, eu queria ficar mais tempo, por exemplo, Santorini, a gente ficou acho que quatro horas e eu fiquei assim, ai meu Deus, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui, eu quero ver mais coisa eu quero, assim, pelo menos passar um fim de semana E eu acho que o lugar mais lindo de todos, que eu acho que é um dos lugares mais lindos que eu já vi de todos assim, dos países que eu já fui, foi Santorini É, realmente, quando você vê aqueles montinhos brancos com as casinhas é como se você estivesse num filme, assim você fala, meu, eu não acredito que eu tô aqui É, então a última parte da viagem que a gente fez depois de voltar por uma noite pra Atenas foi a parte das montanhas da Grécia que na verdade eu nem sabia que tinha Pra mim, Grécia era só as casinhas branquinhas nas montanhas e as ilhas e praias e só Mas na verdade não, tem essa parte de meteoro e uma outra cidade que eu não tô lembrando o nome agora que tem alguns mosteiros e tem umas pedras com os mosteiros no topo e são muito lindas eu já tinha visto essas fotos, assim, nessas imagens que circulam pela internet e não sabia nem onde era e aí quando eu vi que a gente ia pra esse lugar eu falei, nossa, que incrível Ai, o que mais me marcou na viagem eu acho que foi ver essa parte histórica de perto coisas que a gente viu, assim, nos livros de história na escola e é muito legal também o cruzeiro porque você acaba fazendo amizade com o pessoal que tá no bar e eu acho que viajar é o melhor investimento que você pode fazer, assim porque renova e você vê coisas incríveis e muda sua perspectiva é muito bom quando você sai da sua zona de conforto e vê as coisas por outro ponto de vista, assim e aí e aí e aí e aí e aí